Então pessoal, eu Neth Moreira diretamente do Rio de Janeiro Aqui eu estou ainda nas barcas Vou mostrar para você a barca Atracando que ficou no último vídeo que eu fiz Eu encerrei com ela Atracando, agora vou mostrar para vocês o pessoal descendo E vou mostrar outras coisas, pessoal, interessante aqui ainda na Praça 15, né? Ou ao redor da Praça 15, próximo, dá para ver a outra barca se aproximando lá por trás Uma já atracou de um lado, a outra vai atracar do outro Olha o pessoal descendo, desembarque É muita gente que desce, pessoal, na correria Porque eles são pessoas que trabalham aqui, pelo jeito Ambulantes, que vêm trazendo suas coisas E se vocês já estiverem gostando do vídeo, vai deixando like, comentário Se inscrevam no canal com o sininho para receber notificações E vamos dar essa força aí, pessoal, para mim Para o meu canal, para que possa crescer Que juntos somos mais fortes, né? E é isso, pessoal, descendo, vamos lá Interessante Vem bastante gente em cada uma, né? Crianças, adultos, idosos Eu estou amando fazer para vocês Essas imagens aqui, pessoal Dá para ver do outro lado Como eu disse, o dia está agradável Vamos continuar nessa pegada Olha a outra lá, pessoal, encostando Mais uma encostando lá E é isso Ah, e o cachorrinho também Dois cachorrinhos de terceira da vaca Tem de tudo, pessoal Todas pessoas de todos Os lados, descendo, tudo controlado Uma veio Uma veio de Niterói E a outra veio de Paquetá E é isso Cachorrinhos Crianças, pessoas E agora completou, pessoal Olha o pássaro também A plataforma E o mar Tudo muito agradável Do outro lado Niterói Dá para ver daqui A poncha acústica Lá do outro lado Não sei se dá para vocês verem Olha O avião aterrissando O avião aterrissando Peguei ele Olha lá o pessoal Aterrissando O avião da Gol E aqui assim Eu estou perto do aeroporto Estou perto do aeroporto também Pessoal Próximo Então daqui dá para ver Olha O pessoal continua pescando Pessoal pescando Andando de bicicleta Olha lá o pessoal Que lindo Então é isso Pessoal Olha aqui Essa pracinha Como as pessoas Valeu Pessoal Olha lá Vou mostrar para vocês Outros lugares Aqui também Que eu gostei De ver Eu estou andando Por isso O mar A pesca O mar Deste lado Vou ali na frente Mostrar para vocês Aquele Um castelo Né pessoal Muito bonito Olha os barquinhos No mar Ali pessoal Aquele lugar lindo Que vocês estão vendo Ali Aqui atrás É Atrás do Aeroporto Santos Dumont Né É o aeroporto Aqui em frente Já mostrei para vocês Um avião Aterrissando Né Olha o outro Vindo ali Olha o outro Vindo Aterrissando Também Isso é da azul Você não vê Eles tocando ao chão Mas dá para ver Aqui né Ali Atrás do aeroporto Aqui Isso aqui Fica atrás do aeroporto Essa imagem Top Que eu estou mostrando Para vocês Olha ali Olha esse Castelo Aqui Eu vou começar a saber Vou chegar perto Para saber Se é um restaurante O que é Então pessoal Aqui É Era um mercado Municipal Do Rio de Janeiro A informação que eu obtive São torres Né O pessoal fala Torres Varol Eram quatro torres Uma delas Uma delas É O restaurante Albamar Né Que foi fundado Desde 1933 Eu me informei Aqui com eles Olha que eu passei direitinho Né Espero estar passando Para vocês direitinho Perguntei para os donos Então é isso Mercado Foi O mercado Né Uma torre No caso Tem gente que fala Que é farol Pelo formato Né Formar Tem gente que fala Que é um castelo Mas era Era um farol Mas ela falou A moça Que me informou A pessoa Que me informou Falou Que é Foi O mercado Municipal Do Rio de Janeiro Que foram Quatro torres Que uma delas É Este restaurante Que tem até hoje Tá Esse restaurante Aqui Voltando Já falei A história Do Desse lugar Lindo Que eu passo Perto dele Quando eu vou Trabalhar Todos os dias Eu passo Aqui em frente Passo Nesse lugar Aqui Para ir Para Copacabana Tá E Eu achei Interessante Eu sempre quis Mostrar Mas ainda Não tinha Tido oportunidade Hoje Eu tive A oportunidade De vir Na Praça 15 E chegar Até aqui Para ver E mostrar Para vocês Aí Restaurante Alba Mar Restaurante Que é Esse lugar Lindo 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 Se quiser Aproveitar A culinária A vista Pessoal Vai ser Linda Encantadora A vista Encantadora Se interessar A vocês É um lugar Encantador Tem uns bancos Aqui Para sentar Umas mesinhas O pessoal Faz Fazer Piquenique Essas coisas Né Aqui Umas flores Umas flores Lindas Pessoal Olha que coisa Mais linda Essa florzinha Nossa Muito linda Então aí Pessoal Brasil Unido Vacina Lugais de vacinação Zé gotinha É interessante Né Pessoal Vacinar As crianças É muito Importante Estou aqui Em frente Pessoal O museu Histórico Nacional Museu Histórico Nacional Olha só Já mostrei Para vocês Vários lugares Turísticos Que vocês Podem Vir E aproveitar Aqui No Rio De Janeiro Gostam Muito Pessoal Mostra Uma televisão Mostra Só coisas Ruins Mas também Tem coisas Boas Aqui Tem coisas Muito Interessantes E eu Vou mostrar Para vocês As coisas Boas Como Aproveitar As coisas Boas Aqui No Rio De Janeiro Quem tiver Interessado Pessoal Deixa aí Comentários Se inscreva No canal Dá o like Não se esqueça Do like É muito Importante Para o YouTube Recomendar Recomendar Para vocês Para outras Pessoas O meu Trabalho Vou ficar Muito grata Aqui Ministério Da Saúde Por isso Que tem O Zé Gotinha Ali Pessoal As pessoas Fazem Exercícios Tem o Ameduinzinho Bravo Que não dá Para comer Ficou Uma boca Cheia D'água Quando vejo As florzinhas Do ameduin Pessoal Mas Não é Ameduin Mesmo Esses lugares Históricos Que eu estou mostrando Para vocês Pessoal Se vocês Quiserem Ver por dentro Quiser que eu Vou lá Veja e mostro Para vocês Converso Com vocês Sobre isso Fique à vontade Deixar nos comentários Mostrar o interesse De vocês Se vocês Se interessarem Eu estou aqui Para fazer Esse tour Com vocês Tá bom Pessoal Vou ficando Por aqui Finalizando Esse vídeo Com a conclusão Dos últimos Né Do Do vídeo Da um Esse é o vídeo Dois Ficando por aqui Com essas flores Lindas aqui Roxa de ver Esse barulhão Que passa De carros Fico aqui Com vocês Forte abraço E até A próxima Se Deus nos permitir Não se esquecendo De deixar like Comentários E Tchau, tchau Beijo, beijo Tchau, tchau Até a próxima Pessoal